E aí galera, para quem não me conhece, eu sou o Calma1108, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite, isso aqui é diferente hoje. Hoje eu vou mostrar o trailer do pacote do Pantera Negra, que foi em homenagem ao próprio Pantera Negra, esse trailer é em homenagem a ele. E também, para quem joga Fortnite e gosta do Pantera Negra, tem o pacote dele por R$ 77,00 que vem. A skin dele mais duas skins, também três picaretas, três mochilas e duas asadeltas, e está custando R$ 77,00, esse pacote é muito top também. E agora, sem enrolação, vamos para o nosso grande trailer, mas antes, já vai embaixo se inscrevendo no canal, deixando seu grande like, e a gente vem com o sininho, então, bora lá! Então galera, se vocês gostaram bastante desse grande trailer, né, que eu mostrei aqui para vocês, é uma homenagem ao Pantera Negra, já vai embaixo se inscrevendo no canal, deixando seu grande like, e a gente vem com o sininho, um forte abraço, falou!